Bom dia, pessoal. Acordei agora pra academia. Depois eu vou gravar pra vocês, sabe? Porque é um vídeo que hoje eu vou trocar o rádio do meu carro. Vou instalar um multimídia, rádio multimídia pela primeira vez. E eu quero aprender a instalar e eu vou fazer esse vídeo. Com certeza eu vou conseguir, em nome de Jesus, e eu vou filmar pra vocês. Tá bom? Então, vem. Vamos. Ai, que sono. Acordei agora. Primeiro eu vou na academia. Depois a gente começa a instalar eu e você, você e eu. Tá bom? Então, vamos ver, gente. Comprei o rádio. É o multimídia pra colocar no Dodge Challenge. Um carro esportivo. Sei que vocês gostaram muito quando eu filmei, né? E eu vou tentar trocar sozinha, viu? Já fiz a situação aqui atrás dos cabos. Olhei os vídeos. Vamos ver se eu consigo. Eu nunca fiz, porque vai ser a primeira vez, viu? Mas sempre tem a primeira vez, né? Vamos lá. Com Deus, tudo é possível. Vamos lá ver se a gente consegue. Porque esse é o original, né? Eu fiquei muito tempo pensando, ah, será que eu boto multimídia? Porque o meu carro é todo original. Não tem nada que não seja original, né? É um carro de 2013, né? Mas... É todo original. Tudo legalzinho. Tá sujinho. Vou botar ele pra lavar, mas, ó. Uma coisa que eu fiz diferente. Eu pintei a roda. Essa roda é pintada. A roda, ela é... Original... É... Dessa cor aqui, ó. Prateada. Eu pintei de preto. Eu mesmo comprei o spray e eu mesmo pintei. Agora o resto, não. O resto tá original. Tem quantas milhas aqui? Hã? Tem 74 mil milhas. Tá novinho, né? O meu amigo da Flórida que tá aqui em casa. Eu tô filmando aqui pro meu canal. Tá legal, legal. É. Tô com visita aqui de Miami, né, Reynaldo? Aí, ó. Visita de Miami já botei pra cozinhar. Tá lá na cozinha, ó. Cozinhando. Tá dando barreira? É, ó. Botei pra cozinhar, ó. Aqui as visitas é a cozinha, viu? Tá. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar essa parte aqui, né? Esse plástico da... Da frente. Do dashboard. Essa... Tem essa parte aqui. Do painel do carro. E agora eu vou tirar. Eu vi que tem dois... Dois negócios aqui que eu vou descone... Quatro, né? Quatro parafusos. Eu vou desconectar esse parafuso. Tá vendo? Tá vendo? Tirar os parafusos e tirar esse pedaço pra ver se esse pedaço aqui encaixa direitinho. Tomara que encaixe. Parece que é o mesmo tamanho, hein, pessoal? Vamos ver? Então, tá vendo? Então, tá vendo? Tirei os quatro parafusos daqui. Tirei a caixa, né? Com rádio. Tá vendo? Original, ó. Chrysler. Tá vendo? Porque esse carro é da Dodge, mas a Chrysler e a Dodge é a mesma coisa, né? Tá vendo? Tá bem sujinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou desconectar essas duas peças aqui. Essa, né? E essa. Eu não sei o nome de nada, viu, gente? Então, vocês vão me informando aí no vídeo. Ah, Lisa, essa peça que você desconectou, o nome é tal. Eu vi um vídeo e eu vim aqui fazer. Nunca fiz. E vamos aprender juntos, né? Então, se vocês souberem o nome desse fio aqui, ó. Vocês podem escrever aí na descrição, na mensagem para mim aí do vídeo. E aquilo vai ser alguém que não sabe instalar ensinando alguém que nunca instalou também. E é assim que a gente aprende fazendo. Aí você está vendo isso aqui, ó. Agora a gente vai ver aonde, qual desses três conectores aqui. Qual desses três adaptadores aqui vai entrar aqui. Aí eu vou tirar ele e vou dar uma olhada e ver qual é o que vai entrar ali, né? Pela lógica. A gente vai dar uma olhada dentro e dentro desse. E aos poucos a gente vai tentando entender como faz, né? Vamos lá. Olha isso aí, pessoal. Bom, ligou. Eu estou sem acreditar que eu consegui. Agora a gente vai ver o que é que eu vou fazer. Mas é que vai sair som? Meu Deus, eu consegui. Eu não botei no lugar ainda, né? Porque eu quero ver se está tudo funcionando para eu botar no lugar. Eu estou assim, impressionada comigo mesmo. E eu sempre falo isso, gente. Não sabe fazer, tenta. Se você não conseguir, beleza. Mas e se você conseguir? Eu estou aqui. Eu estou até nervosa porque eu consegui. Mas é muito bom. Eu sempre fui assim de tentar. Tudo na minha vida foi assim. Ah, eu vou tentar. Porque se eu não conseguir, beleza. Eu peço ajuda. Mas e se eu conseguir? Eu aprendi uma coisa nova. Olha isso. Como a ultimídia vai ser instalada agora. Vamos ver lá como funciona. Vamos ver se a gente consegue botar uma música. É claro que o rádio não vai funcionar. Porque a antena não está conectada ainda. Eu vou ter que depois olhar a antena, entendeu? Está vendo? A antena não está funcionando ainda. Ainda, mas vai funcionar. Eu vou conectar a antena. Depois eu vou olhar aqui. Porque tem o manual. Manual certinho. Está vendo? Aí eu vou olhar no manual como conectar a antena. Mas agora, vamos ver se a gente consegue... Eu vou ver se eu consigo conectar o telefone. E já volto, tá bom? Nossa, com inteligência. Depois eu vou ver como faz a antena. Gente, tem quase, quase. Depois de muito... Muito cansado. Consegui... Consegui conectar a antena. É porque no próprio rádio... Deixa eu abaixar aqui. No próprio rádio, vem vários fios, né? Tem até microfone. Aí você vai conectando os fios aqui. Mas tudo tem... Tudo tem... É... Especificando. Está vendo? Esse é para a câmera. É... É... Subroof. Auxiliar. Essa aqui é de áudio. Mas aí veio essa conexão. Está vendo? Que é específica mesmo para esse carro. Agora está tudo funcionando. Demorei, mas consegui. Agora está tudo no esquema. Está tudo funcionando. Agora vou estar de volta. Agora vai ser o trabalho. Vem cabo USB também. Está vendo? Vem dois. Aí eu vou tentar colocar em um lugar. Depois que fechar o painel. Para ninguém ver. Vamos agora colocar de volta. Então, eu paguei... 219 dólares nesse rádio. 219 dólares nesse rádio. Mas é muito bom, viu? Muito bom. Top mesmo. Então, pessoal. Já instalei tudo. Tá? Agora eu estou botando... Lembra aqueles 4 parafusinhos que eu tirei? Está vendo? É... Aqui, né? Aqui. 2 em cima e 2 embaixo. Agora eu estou botando de volta. Só falta colocar um. Mais um parafuso. Vou colocar esse último parafuso aqui. E já está tudo pronto. Aí eu vou botar de volta essa parte que eu tirei. Não foi muito difícil instalar, viu? Se não me engano, foi 225 dólares. Eu não sei ainda certo. Mas eu vou falar para vocês. Mas, ó. Esse multimídia aqui, ele é top. Top. Mas o que você tem que fazer quando você procurar um rádio para o seu carro? Você tem que botar o ano do carro. A marca do carro. E você comprar o multimídia certo. É... Eu tive que comprar um rádio, né? Com um ventilador. Esse tem ventilador atrás. É porque eu não posso mostrar para vocês que eu já instalei, né? Senão eu vou ter que tirar. Por quê? Porque esse carro é esporte. Ele esquenta muito. Né? O motor dele é... É forte. Ele esquenta muito. Então, tem que ser um rádio com ventiladorzinho para esfriar o rádio. Senão ele pifa, entendeu? Com calor. Aí, deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Ele tem um ventilador. Eu já instalei também o ventilador. Vi se estava funcionando direitinho. O ventilador está funcionando direitinho do carro. Depois eu vou instalar uma câmera de ré também que não tem nele. Mas não vai ser hoje, viu? Vou comprar a câmera de ré e vou instalar. E é fácil instalar a câmera de ré. Eu já dei uma olhada ali e é muito fácil instalar a câmera de ré nesse carro. Eu mesmo vou fazer depois. Mas... É... Não sei se vai aparecer aqui. Ah, tá. Tá aqui, ó. Eu acho que tá aqui. Deixa eu ver. Então, aqui, ó. Cooling fan switch. Tá vendo? Cooling fan switch. É pra refrigerar, ó. Ele é aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui é o ventiladorzinho. E ele é conectado. E quando tá muito quente, porque o carro é esporte, ele esquenta muito, esse aqui, esse ventilador liga sozinho. É uma coisa muito interessante, muito legal também. Eu conectei todas as portas no rádio. Então, tipo, ó. Eu vou abrir uma porta agora, ó. Ele vai avisar aqui, ó. Tá vendo, ó? É porta da esquerda aberta. Tá vendo? Left door, it's open. A porta da esquerda tá aberta, ó. Porque eu abri a porta. E tem várias outras funções também que eu vou aprender, né? Depois eu vou dar uma estudada aqui no manual. Mas, enfim. É... Conectei ele todinho. Tá todo conectadozinho. É... Top de linha. Depois eu vou filmar pra vocês o som. Vou botar de volta agora. E... Tô muito feliz. O rádio tá funcionando. Né? Conectei a antena. Ah, outra coisa que eu conectei também. Deixa eu abaixar aqui pra falar pra vocês. Que é muito importante ter, né? O cabo USB. Eu conectei um do lado do passageiro. E conectei um do meu lado também, ó. Tá vendo? Aí eu vou deixar depois... É... Eu posso deixar solto, né? Se alguém quiser usar. Mas também eu vou fazer uma conexãozinha pra ele ficar aqui paradinho. De repente depois, né? Mas é... É daí pra melhor. Gostei muito, tá? Desse aqui. Tá com plástico ainda. Depois eu vou tirar o plástico. E tem vários aplicativos. Tá vendo? Você pode conectar a internet. Você consegue ter o YouTube aqui. Tá vendo? A câmera também. Você pode conectar uma câmera. Tanto na frente como atrás. Aqui eu vou abrir. Não tem câmera. Então não vai aparecer a câmera. Mas olha a TV, ó. A tela é muito boa. Tem calculadora. Se você quiser fazer um cálculo rapidinho, né? Tem várias coisas que você pode usar aqui. Depois eu vou conectar a internet nele. Você pode, né? Fazer várias funções aqui. Isso aqui é o ventiladorzinho do carro. Ou você pode deixar no manual ou no automático. Eu deixei no automático. Entendeu? Porque ele liga sozinho quando precisar. Tem... Você pode botar fotos também. Você joga as suas fotos pra cá. E deixa na tela. Quando eu conectar depois a internet, eu vou botar o YouTube. Vou botar o meu vídeo, é claro, né? Fazer a minha propaganda. Então é isso, gente. Posso ligar também. Tá vendo? Posso ligar pra quem eu quiser. Eu venho aqui, ó. Tá. Não tem ainda, mas eu posso chegar e ligar pra quem eu quiser. Botar os meus telefones aí. Muito bom. Super indico. Quem gostou aí da aula rapidinho? Então, pessoal, tudo instalado. Botei tudo de volta. Agora eu tô testando o carro aqui. Porque eu quero ver se, né? Tá funcionando a quilometragem direitinho. Eu deixei em quilômetros pra vocês saberem como esse carro anda. Aqui nessa rua aqui que eu tô, tem pardal. Então, eu não posso acelerar muito. Mas assim que passar os pardais que eu sei aonde tem, eu tô aqui na rua de casa, né? Mas eu sei, aqui, eu moro nessa rua aqui. Então, eu sei onde tem pardal. Aqui na esquina tem um pardalzinho, ó. Tá vendo ali, ó? Aqui, ó. Assim que passar o pardal, eu vou dar uma aceleradinha, ó. Tá vendo ele aí, ó? Pra poder vocês verem, sentir o carro aqui, ó. Mas o bom é que tá funcionando tudo. Até a quilometragem já tá rodando aqui, ó. Muito bom esse rádio, hein? Top de linha. Eu vou botar pra vocês aqui, se vocês quiserem comprar, né? Se tiver o mesmo carro, né? Porque esse é pra esse carro. Vou dar uma aceleradinha agora, ó. Esse carro aqui, filho, é uma pisada. Você viu como é que foi, né? É uma pisada. Vai de 20 pra 80 na hora, ó. Vou dar mais uma pisada, ó. Dá uma pisadinha agora, ó. Vai de 20 pra 75 em questão de segundos, viu? É um Dodge Challenge, né, gente? Não é qualquer coisa. Mas eu não vou ficar acelerando aqui na rua. Pega até mal pra mim, né? Pega até mal. O pessoal sabe que eu moro aqui. Eu pego um carro e fica acelerando. É perigoso, entendeu? Mas é isso aí, ó. Aí alguém me ligando, ó. Ah, alguém me ligando. Deixa eu atender aqui. E agora eu vou guardar esse rádio, né? Que já não vai servir mais pra nada. E é isso aí, gente. O carrinho tá sujo. Bem sujinho. Bem sujinho mesmo, mas... Tá tudo funcionando agora. Tem o multimídia, tá sujo mesmo, ó. Mas o bicho é bonito, né? É um Dodge Challenge. Gente, é o carro do Velozes e Furiosos. Mas, ó. Tudo. Tudo, 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 tudo estaladinho. Vamos botar aqui pra vocês verem. Tudo estaladinho. Por que que eu liguei o carro, gente? Não precisa, ó. Tudo funcionando direitinho. Ai, eu tô tão feliz que eu consegui.